Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal, sou Jefferson Lopes, vou falar de um assunto ligado à economia, eu tenho aplicado na minha vida pessoal e tenho obtido bons resultados e se você aplicar isso com certeza você também vai conseguir, que é controle de gastos, você tem controle dos seus gastos, se alguém te perguntar hoje quais são os valores ou a soma total do que você tem até nesse dia de hoje, que você sabe vai ter que pagar mês que vem, você saberia dizer? Eu utilizava muito caderno para anotar as aquisições, compras parceladas, despesas mensais, atualmente eu uso um aplicativo, vou aqui mostrar para você, mas eu acho que ele é importantíssimo para você saber, chegou no dia 15, no dia 20, no dia 25, quanto que eu já gastei, qual que é o meu valor total, porque você tendo controle do seu gasto, você vai saber se pode comprar mais, se você pode parcelar, se não pode, fazendo isso eu acredito que você vai conseguir economizar, não estou sendo patrocinado por nenhum aplicativo, mas vou te mostrar aqui bem rápido, como que funciona o que eu estou utilizando, e que tem me ajudado bastante. Esse é o aplicativo, eu só utilizo ele na função para colocar as minhas despesas, ele tem outras funções, mas o meu objetivo é saber quanto que eu estou gastando, compras parceladas, como eu disse, e aqui nessa seta verde, você já tem aqui a noção de quanto que eu devo, no mês de agosto, agora se eu for trocando em cima, cada mês vai diminuindo, você pode perceber, porque aqui estão as contas mensais que eu tenho em casa, com tudo, escola, todas as despesas que eu tenho, telefone, celular, é tudo, eu coloco nesse aplicativo, IPTU, tudo aqui dividido, ele por isso que está diminuindo, obviamente no decorrer do mês, como eu vou colocando compras, eu vou aumentando esse valor, né? Então, por exemplo, eu quero colocar uma compra aqui, R$ 2.500,00, R$ 2.500,00, na verdade eu errei, R$ 2.50,00, eu teria que retificar aqui, R$ 2.500,00, eu posso comprar à vista, eu colocaria, obviamente, salvar, mas se eu quiser dividir, tem a opção aqui, eu comprei 10 vezes, aí eu poderia colocar 10 vezes, então é diluir, 10 prestações de R$ 250,00 nessas contas. Com isso, eu tenho um controle muito bom sobre os gastos, vou saber se devo ou não comprar, né? Se devo esperar ou não, mas fazendo isso, eu acredito que todos aqueles que optarem por ter um controle melhor dos seus gastos, vão economizar, e com isso dinheiro vai sobrar, dinheiro vai ficar guardado, seja na conta, alguma aplicação que a pessoa desejar e vai conseguir atingir seus objetivos. Um vídeo rápido, depois se alguém quiser o nome do aplicativo, coloco aqui no campo de comentários, mas esse aqui é só um exemplo, né? Não uso o aplicativo em sua modalidade total, paguei R$ 99,00 nesse aplicativo, mas estou gostando, porque agora, qualquer dia, eu consigo saber quanto que eu estou gastando, chega no dia 10, já coloquei, obviamente, todos os dias, todas as compras que eu faço, cartão de crédito, quantas despesas mensais, estão todas aqui já, eu já consigo saber qual o meu valor parcial, para saber se eu posso comprar mais ou não, tá bom? Se puder deixar seu like, se inscrever no canal, isso vai ajudar bastante. Um grande abraço!